Então vamos para o Salmo 119, versos 137 e versos 134. Então, versos 137. Amém, irmãos. Podemos ficar acertados, amém? Estamos voltando ao Salmo 119. Nós vamos dar continuidade onde nós tínhamos parado. E nós hoje temos então uma porção de 137 ao 144. E lembramos que o Salmo 119 é dedicado à Palavra de Deus. E nós lembramos que o Salmo 119 é dedicado à Palavra de Deus. O Salmo 119 tem o desejo pela Palavra de Deus. E ele quer a Palavra de Deus. E ele nela tem o seu prazer. A Palavra do Senhor diz assim no versos 137 e 138. Diz assim, justo és, ó Senhor, e reto são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Repare que ele começa por dizer que o Senhor é justo. E que porque o Senhor é justo, os juízos do Senhor são retos. E se o Senhor é justo, então são os teus testemunhos. Os testemunhos são retos e fiéis. Muitas vezes nós dizemos que o Senhor é fiel. E nós sabemos que o Senhor é fiel à Sua própria Palavra. Nós sabemos quem Deus é pela Palavra dEle. Quando você conhece alguém. E você nunca conheceu antes. E você tem meia hora de conversação com essa pessoa. Você fica com uma ideia dessa pessoa. Muitas vezes é aquela primeira impressão que conta, não é? Você quando chega num determinado local. E quando você entra numa loja nova. E você encontra um signo, uma placa. Ou você encontra uma pessoa que o recebe. E o empregado, da forma que ele está vestido. Da maneira que eles se dirigem a si. E você fica com uma ideia que, tipo, qual é o nível daquela loja. E você fica com isso na sua mente. E normalmente é aquela primeira imagem que fica. Começa a partir dali a construir uma ideia. Passando algum tempo, você continua a ir ao mesmo blocão. E você começa a ver que as coisas não são exatamente como aquela primeira imagem. E você começa a formular uma ideia nova. Eu lembro-me que quando abriu um Marshalls aqui em Route 17 South. E a loja era nova. E espelhava por todos os lados. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ir ao Marshalls. E eu não gosto de ir ao Marshalls. E eu acho que há muita confusão no Marshalls. Tem um monte de coisas que a gente não entende bem. A gente gosta de ir a lojas onde as coisas são... Homens gostam de ir a lojas onde as coisas são exatamente a mesma coisa metódica. A gente vai comprar uma camisa branca. A gente espera que a loja só tenha um tipo de camisa branca com vários tamanhos. A gente chega lá... É assim, Márcio? A gente chega lá e escolhe o tamanho que serve a nós. E de preferência que não tenha ninguém na fila, na caixa. E a gente não reparou que do lado tinha uma camisa preta. E depois tinha uma azul. E porque a gente entrou para ir buscar a camisa branca. O Marshalls não é assim. O Marshalls tem uma camisa branca. No meio de uma camisa azul, de uma camisa preta, de uma camisa laranja. Misturada, separada só por tamanho. É muito confuso na cabeça de um homem. Não trabalha para nós. Eu não sei se os irmãos estão aqui que concordam. Júlio, é assim. Eu não consigo ir ao Marshalls. Mas quando o Marshalls novo abriu em Paramos... E porque eu sou quase convidado pela minha esposa a ir ao Marshalls... E nós fomos àquele Marshalls pela primeira vez... Estava tão perfeito... Que eu disse, deste eu gosto. Tinha acabado de abrir... E era mesmo bem organizado. E estava bonito. É um sítio ideal para passar uma tarde de sábado. Esta parte foi exagerada. Quando nós estávamos lá e eu disse à Sónia... Sónia, deste eu gosto. Não é como aqueles outros Marshalls. E ela disse assim para mim... Espera duas semanas a ver como é que esta loja vai ficar. Espera duas semanas a ver como é que a história vai ficar. Mas por acaso até não. Por acaso até nem tanto. Mas aquela primeira imagem que ficou... Aquele momento ali... Mas continuando aí... Você vai perceber que não é exatamente aquilo. Porquê esta conversa toda? Para nós conhecermos a Deus. Para nós dizermos que Deus é fiel. Para nós dizermos que os juízos do Senhor são retos. Não é os 30 minutos da pregação... Ou os 45 minutos da pregação com a Seul ao domingo. Não é aquele momento que você vem ao culto. Essa é a primeira impressão. Deixa-me dizer uma coisa. Deus tem muito mais do que isso. Não que você vai se desapontar ao fim de um tempo de conhecer. Pelo contrário. Não que você foi... Como você foi na loja e passado um tempo você viu que afinal não era exatamente aquilo. Quando você começa um relacionamento com Deus, com os mandamentos do Senhor. Não aquela primeira conversa de meia hora, quando você conheceu alguém. Mas quando você começa a se envolver com alguém, você começa realmente a perceber o que a pessoa pensa. Há duas coisas que vão acontecer. Você vai ficar desapontado com umas e você vai ficar muito feliz com outras. Você vai ficar muito feliz com outras. Mas quando você começa a conhecer a Deus através da sua palavra. Não há lugar para desapontamento. Não há lugar para você ficar... Achar que ficou aquém do que ele ficou aquém daquilo que ele é. E ele é muito mais do que você pensa que ele é. Você começa a se deleitar no Senhor. E você começa a perceber que os testemunhos dele revelam quem ele realmente é. É um relacionamento profundo, de longo alcance. É você com uma continuidade na presença do Senhor. Não fique só naquilo que é superficial com o Senhor. Não ouça só a mensagem de domingo e vá para casa satisfeito. E eu espero que a mensagem de domingo seja aquela que acabe o seu apetite para aquilo que é celestial. Que você deseje mais do Senhor. Que você possa conhecer mais. Para que você possa cada vez ser mais abundante nas coisas de Deus. O salmista diz, justo és ao Senhor e retos são os teus juízos. Como é que ele sabe que o Senhor é justo? Porque ele conhece que os juízos do Senhor são retos. E ele sabe que os testemunhos que Deus ordenou são retos e fiéis. E ele sabe que os testemunhos do Senhor são retos e fiéis. Como é que ele sabe isso? Conhecendo os retos juízos do Senhor. Conhecendo os testemunhos do Senhor. E o salmista continua e diz, O meu zelo me consumiu porque os seus inimigos esqueceram da tua palavra. E ele vê que os inimigos esqueceram da palavra do Senhor. E então o selo dele, o seu zelo o consome. Nós temos sido consumidos pelo zelo, pelas coisas do Senhor. Quando nós vemos que os outros esquecem a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, o zelo do Senhor nos consome. Quando nós, tantas vezes, vemos a palavra do Senhor sendo destruída. Ou esquecida. Ou posta em segundo plano. Quando nós, o zelo do Senhor, o zelo, nosso zelo tem que nos consumir. Nós precisamos ser conduzidos à oração e aclamar a Deus para que a sua palavra seja estabelecida. Qual é o valor que a palavra do Senhor tem nas nossas vidas? Que lugar tem a palavra de Deus na nossa vida? Quando alguém está destruindo a palavra do Senhor. Quando alguém não está fazendo o caso da palavra de Deus. Ou quando alguém está até enriquecendo à custa da palavra do Senhor. Como é que o seu coração fica? É se revela qual é o valor da palavra do Senhor para si. Esta é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Nós, se víssemos alguém rasgando uma Bíblia. Se víssemos alguém rasgando uma Bíblia. Ou se você víssemos alguém colocando a Bíblia na fogueira, como foi feito tantas vezes ao longo da história. Talvez você diga, como é que fizeram isso com a palavra de Deus? Você já reparou que hoje, você não assiste a essas coisas? Assiste? É a última vez que eu ouvi falar, e estou a falar na nossa realidade, no seu bairro, na sua cidade, aqui nos Estados Unidos. É claro que nós sabemos que atentados são feitos com a palavra do Senhor hoje no mundo, muitos casos. Mas estou a falar no nosso dia a dia. Estou a falar do nosso dia. Eu não acredito que você hoje vai, dificilmente você hoje vai sair daqui e vai deparar-se com alguém que está a rasgar a palavra do Senhor. Ou que você vai chegar aqui e o seu vizinho vai estar a fazer uma fogueira com Bíblia. Eu duvido que você assista a isso hoje, aqui onde você mora. Talvez se você atender ao Voice of the Martyrs, você vai ver esse tipo de coisas acontecerem. Talvez se você atender as missões do Voice of the Martyrs, você vai ver que essa coisa acontece. E tantas outras coisas assim que você sabe que são verdade, mas no seu ambiente não é. Eu lembro-me que quando era criança, uma vez, o meu próprio pai teria tentado contar a palavra do Senhor diretamente. Ele juntou as Bíblias todas em casa para as queimar. E ele pôs em cima de um armário. E eu era muito criança. E eu lembro-me tão perfeito disto, eu lembro-me mais da minha mãe ter contado isto. E, entretanto, ele teve que ir fazer qualquer outra coisa. E a minha mãe esperou um pouco. E assim que ela teve a oportunidade, ela tirou as Bíblias dali e escondeu-a ver se ele se esquecia. E, acredito ou não, ele nunca perguntou por elas. E ela pôde guardar a palavra de Deus como um tesouro. Não é daquela época que você podia fazer download na Bíblia no telemóvel, não é? Download no telemóvel. Que você pode fazer o delete do app e pôr outro, não é? Não é nesse tempo. Mas deixe-me dizer uma coisa. No lugar onde você vive. No lugar que você trabalha. Em qualquer lugar onde você está. Tem gente atentando o conto à palavra de Deus. Tem gente destruindo as palavras do Santo Deus. Tem gente pregando mentira, falando em nome de Deus. Tem falso profeta neste dia levantando-se para pregar uma palavra falsa. Falando no nome do Deus verdadeiro. Usando até versículos fora do contexto. Irmão, se isso não traz à sua mente um zelo que o consome. Se isso não traz ao seu coração uma angústia. Irmão, você então não ama a palavra de Deus. Quando nós vemos alguém atentando contra as palavras do Santo Livro. É pior o que fazem hoje. No nosso contexto. Do que o meu pai estava a querer fazer. Eles não estão justificando o pecado do meu pai de maneira alguma. Mas ele estava atentando abertamente contra a palavra de Deus. Mas quantas pessoas de uma forma dissimulada. Atentam contra as palavras do Santo Livro e do Santo Deus. Usando a própria palavra de Deus para o fazer. Nós temos que tomar uma posição firme sobre a palavra de Deus. Nós temos que nos manter sérios com relação à palavra de Deus. Esta semana aconteceu um episódio muito interessante. Alguns irmãos estavam de manhã em União e não ouviram já. Tivemos um trabalho na empresa e que trouxe vendedores de muitos locais dos Estados Unidos. E alguém disse a um dos vendedores lá. Alguém da empresa disse a um dos vendedores. Alguém do... Que eu era pastor. Que eu era pastor. E ele veio falar... E esse senhor veio falar comigo. E ele disse-me que ele era... Batista. Mas ele disse que não estava muito preocupado com denominação. E ele começou a falar para mim abertamente da palavra de Deus. E ele queria saber exatamente o que a palavra de Deus dizia. E ele queria... Não queria saber o sentido... Perdão, deixa eu cobrir aqui. E ele queria... Especificamente mostrar o que a palavra de Deus era. Assim, firmeza. E nós estávamos a conversar. E nós percebemos que havia os mesmos princípios em Cristo Jesus. Tínhamos uma mesma fé. E eu fiquei feliz por aquele encontro. Rapidamente. E o meu manager passou duas vezes por nós. E nós estávamos a falar em inglês, claro. E eu fiquei feliz por encontrar aquele homem. E eu estou a dizer tudo isto para você ouvir... Agora é que eu vou... Agora é que eu vou dizer exatamente o que importa. E ele disse assim... O meu pai frequentou uma igreja no Texas. E ele falou que a igreja era muito grande. E a pregação era sobre o que é que... As coisas do dia-a-dia e como estar melhor no dia-a-dia. E encorajamento e coisas assim. E ele disse-me assim... Eu já disse ao meu pai que ele não está salvo. Ele disse... Ele não é salvo. E eu disse-lhe que ele não é salvo. E eu disse-lhe exatamente o que é que a Palavra de Deus diz. E disse-lhe... Não sei para que tu vais a esse local se tu não és salvo. Que te importa ir lá à igreja? Não é o que a Bíblia diz. E eu olhei para esse homem. E eu disse... E ele disse... De que é que tu és fundamentalista? E ele disse... É salvo isso a toda hora. Eu disse a ele... Você é fundamentalista? E ele disse... Sim, eu ouço isso todo o tempo. Sim, exatamente. Ele disse... E eu fiquei feliz... Pela firmeza de um homem. Mais velho que eu. Então o seu Pai já deve ser uma pessoa de mais idade. E ele tem a coragem e ousadia... De dizer na cara do Pai... Que ele não é salvo. Ele tem que amar muito esse homem. E esse homem é que ele chama de Pai. E que pela firmeza do Evangelho... E ele lhe diz que tu não és salvo. Ele pode perder a amizade do Pai. Ele pode perder o companheirismo de ter um Pai. Mas ele não perde para o Evangelho de Cristo Jesus. É esta a firmeza que nós temos de ter com a Palavra de Deus. E eu falei-lhe da situação de... Falei-lhe um pouco do nosso background aqui. Como igreja. E quão difícil é nós termos esta firmeza no Evangelho. E quão difícil é nós termos esta firmeza no Evangelho. De nós mantermos o que a Palavra de Deus diz. De nós amarmos a Palavra de Deus. E dela não nos desviarmos. Não almoçamos aqui. Não fazermos mola aqui. E não dar um jeitinho lá. Mas fazermos tudo conforme a Palavra de Deus ensina. Amado que Deus nunca nos deixe perder esse zelo pela Palavra de Deus. Amados e que os reformadores sofreram a causa. É nosso tempo. De nos levantarmos. E esse nosso irmão dizia-me isso também. Ele estava-me a dizer isso. Que quantos sofreram pela causa do Evangelho. E que agora era a nossa vez. É o nosso tempo de nos colocarmos como soldados firmes e valentes pela causa do Evangelho. E nós precisamos de pedir a Deus que nos dê um zelo pela Sua Palavra. Que quando alguém estiver destruindo a Palavra de Deus. Isso nos fira na nossa alma. E nós possamos reagir. Como valentes soldados. Defendendo a causa do Mestre. O salmista continua. E diz-se. A tua Palavra é muito pura. Portanto, o teu servo ama. Porquê que o salmista ama a Palavra de Deus? Pela pureza dela. Quando nós lemos a Palavra de Deus e ela é pura. E sabemos que ela é pura. E nós nos podemos purificar nela. Ela nos purifica de todo o pecado. Ela nos fortalece no nosso caminho de santidade. Quando nós olhamos a Palavra de Deus. E nós vemos aquilo que nós... Amados, quantas vezes nós vemos a Palavra de Deus e encontramos aquilo que nós não queremos fazer? E nós queremos fazer diferente. Vamos ser honestos, irmãos, conosco os próprios. Tudo que você lê na Escritura, você tem vontade de cumprir à partida? Mas à medida que você vai caminhando na sua fé... E o desejo por santidade e pela Palavra de Deus aumenta? Você não percebe que é o Espírito Santo trabalhando na sua vida e transformando? Você lê a Palavra. Ela tem o mesmo peso. Mas agora há um desejo de cumprir. Antes você lia. Mas por que é isto? E você começa a tentar entender porquê. E eu já falei isto aqui tantas vezes, amados. O mandamento do Senhor é para ser cumprido. Não é para ser explicado. Ah, mas porquê é porque é desta maneira e porquê é porque é daquela maneira? A gente quer saber porquê que por trás de alguma coisa Deus disse alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade de explicação demasiado, irmãos. Tudo é demasiado explicado. Tudo tem uma série de instruções por trás. Não há mais firmes ordens. É uma razão para fazer isso. Você tem que usar o cinto de segurança porque é mais seguro para si. Você tem que estacionar na beira da estrada, que é para ninguém bater e partir o espelho do seu carro. Sempre que se trata de uma regra, tem que haver uma explicação para o cumprimento dessa regra. Você tem que ser vacinado, que é para não ter doenças. Parece que há sempre uma razão porquê por trás de tudo que nós fazemos. Meus amados, as coisas de Deus não é assim. E Ele dá ordens para ser cumpridas. E qual é a razão do cumprimento da ordem dEle? É que Ele é Deus. Ponto. Não tem que explicar. É a ordem do Senhor. E Ele estabelece as suas regras. Talvez você até pode olhar e ver, mas é o melhor para mim. Mas não é essa a razão de você obedecer. É porque Ele é Deus e assim se estabeleceu. Não matarás. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não comissarás. O mandamento, o mandamento e os dez mandamentos. Os dez mandamentos no seu todo. É para cumprir. Jesus mandou amar os inimigos. E Ele mandou proclamar a palavra de Deus. Mas nós acrescentamos qualquer coisa a isso. Mas nós vamos buscar alguma coisa que parece que tem que estar escondida por trás para que nós podermos cumprir. Nós temos simplesmente que obedecer a palavra de Deus porque ela é pura. O que nós precisamos de buscar de Deus não é uma explicação para os mandamentos. Mas se impedir de Deus o coração puro que obedeça aos seus mandamentos. Que nos transforme. Que nós possamos desejar aquilo que é puro, aquilo que é santo. Para que nós possamos obedecer o Senhor. O salmista continua e diz. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Quantas vezes nos sentimos assim? Nós queremos cumprir o mandamento do Senhor e obedecer, mas sentimos-nos pequenos e desprezados. Quantas vezes porque você obedece os mandamentos do Senhor, você percebe que você é desprezado. Você vai ser incompreendido. Que você vai ser odiado também, mas você vai ser incompreendido e pessoas não vão compreender. Eles não vão aceitar como você age. Talvez você tenha que se acertar para aquilo que é diferente em tudo. Ou tentávamos ter uma conversa com os nossos filhos exatamente sobre isso. Que às vezes você parece que é um patinho feio de tudo. Você é o esquisito. Você é o estranho. Você faz coisas concebíveis. Veja o que o salmista diz. Pequeno sou e desprezado. Mas não me esqueço dos teus mandamentos. Amados, antes de você se preocupar, o que é que o mundo pensa de si. O que é que as pessoas à sua volta vão achar de si. Tenha a certeza do que é que Deus pensa de si. Seja atento ao que Deus acha de si. O irmão Odilson dizia esta manhã, num tom de brincadeira lá. O irmão Odilson disse, o que importa é o que Deus pensa de si. E é igual ele tenha dito, num tom de brincadeira. O Odilson disse, num tom de brincadeira. Mas ele estava bem sério no que ele estava a dizer. Importa o que Deus pensa de nós. Ah, foi isso. Não foi o que Deus pensa. Foi se Deus está contente. Foi isso, exatamente. Ah, porque eu disse assim, você está feliz com Jesus? Eu disse para o irmão José. E ele disse ao irmão José, você está feliz com Jesus? E nós continuamos a conversa. E o irmão Odilson disse, o que importa é se Jesus está contente connosco. Exatamente. E o Odilson disse, não importa, é importante o que Deus pensa de si. Se ele é feliz com nós. É exatamente isso, irmãos. O que Deus pensa de nós, se ele está feliz connosco. O que Deus pensa de nós, se ele está feliz com nós. O irmão Odilson disse aos mandamentos do Senhor. Seja agradável ao Senhor. Pense mais em o que Deus pensa de si, do que o seu vizinho pensa de si. Do que é que o seu colega trabalha e pensa de si. Do que é que os seus familiares pensam de si. Pense o que Deus pensa de si. Pense nisso. Medite nisso. E esteja certo que Deus, o conselho lhe é agradável e ele se agrada de si. A palavra do Senhor diz assim, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. O salmista sabe que a justiça de Deus é uma justiça eterna. O salmista sabe que a justiça de Deus é uma justiça eterna. Ela continuará para tudo sempre. E ele sabe que a lei do Senhor é a verdade. Meus irmãos, não existe duas verdades. Não há dois caminhos. Existe um só caminho Cristo Jesus. Existe só uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não está a vez um dos piores pensamentos hoje que assola a igreja de Cristo Jesus. É a ideia de que tudo está bem por todo lado. Desde que alguém fale de Jesus, é meu irmão. Não, não é meu irmão. Tem muitos que dizem que falam de Jesus, mas não acham que Jesus é Deus. Há muitos que acham que Jesus é o salvador no meio de muitas outras formas de ser salvos. Não vai há muito tempo, há muitos anos que eu estava a falar com alguém. Que me estava a explicar que aqueles que não conhecem Jesus são salvos pelas obras. Eu disse, não. De forma alguma. Só em Cristo Jesus há salvação. E aquele que não conhece Cristo Jesus. Aí está a resposta, não é salvo. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Há um só caminho. Há só uma verdade. Esta é a palavra que nos aponta para a verdade. É por isso que nós amamos a verdade, a palavra de Deus. E é assim que nós sabemos se nós amamos a Deus. Se nós amamos a bendita e santa palavra de Deus. E se nós amamos a Deus. O salmista continua e diz, aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Amado, você tem-se visto em angústia e aperto? Quantas vezes na nossa vida cristã nós nos sentimos assim? Repare que um pouco atrás o salmista dizia que era pequeno e sentia-se desprezado. E às vezes nós ficámos em aperto e angústia. Nós não conseguimos ver as coisas serem como nós gostaríamos que elas fossem. Parece que nada funciona direito. Parece que nós estamos tão angustiados em aperto. Olhe o que a palavra do Senhor diz. Os mandamentos do Senhor são o seu prazer. Medite neles. Deleite-se neles. Refugie-se na palavra do Senhor. Corra para Cristo. Fique na palavra. Medite nela. Encha a sua alma da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. É tudo o que nós precisamos. E Ele se revela a nós pela sua palavra. Oh, irmãos, quantas vezes nós queremos ser cheios da palavra, cheios de Deus. Eu preciso de uma experiência nova com Deus. E eu preciso que alguma coisa aconteça para me avivar. Oh, irmão, você precisa da palavra. Nós somos avivados pela palavra. Nós somos edificados pela palavra. Nós somos fortalecidos pela palavra. Nós precisamos de recorrer à palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios de alimentar a nossa alma da palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos é só fracos. Precisamos de comer. Nós estamos esgotados, às vezes, pelas coisas deste mundo. Nós estamos afadigados com as nossas vidas, com as nossas coisas. Nós precisamos só de alimentar da palavra de Deus. Também nós precisamos de comer. Nós precisamos de comer. Nós precisamos de comer. Nós precisamos de comer. Talvez hoje você precisamos de comer. Talvez hoje você precisamos de comer. Uma boa refeição da palavra de Deus. Um banquete celestial. Um daqueles banquetes que ao fim você não tem que correr para a balança. Aquilo que você depois não tem medo de quantas calorias você ingeriu. Que você ganhou um banquete celestial. Provar um pedaço do céu. A palavra de Deus diante de si. Não precisamos da palavra de Deus. Não precisamos nos alimentar dela. O salmista diz que tinha aperto e angústia. Eu não sei se você hoje tem aperto e angústia. Tenho a certeza que todos estão aqui já experimentaram aperto e angústia. E tenho a certeza que se Jesus não vier buscar a sua igreja nas próximas horas, você irá experimentar aperto e angústia. Então, se você neste momento não está a precisar. Deixe-me corrigir o que eu disse. Se você pensa que não está a precisar. Você irá precisar. Então, refugie-se na palavra de Deus. Deleite. Ela é o seu prazer. Se você já pensou, irmãos, quanta luta tanta gente tem pela palavra de Deus. Quanta gente ainda hoje luta pela palavra de Deus. E nós temos em todos os formatos efeitivos. E tem gente neste momento que não tem a palavra de Deus. Às vezes tem só uma parte. Talvez tem só um pouquinho. E eles dizem assim, se eu tivesse toda a palavra de Deus. Talvez seriam como nós. Não daríamos o valor que nós devíamos estar dando. Os irmãos estavam esta manhã em união. Vocês viram o gozo do irmão José Pata a louvar a Deus esta manhã? Eu pedi para ele escolher um hino. Ele sabia uma frase do hino. Do coro. Senão uma frase do coro. E nem essa frase ele disse direito. Mas eu tenho um amigo. Que se chama Google. E eu escrevi lá. E o verso. E o versículo. E o hino veio. E nós pudemos cantar juntos. E nós pudemos cantar juntos. Ele não sabe nem o texto todo. Ele não pode nem ele fazer o Google ao texto. Porque ele não sabe. Mas eu queria ter o gozo que ele teve ao cantar aquele pedaço de hino que ele sabia. É isso que nós precisamos. Que Deus nos dê uma fome por ele. Um desejo de alma. No dia que Deus incendiara os nossos corações. Por um desejo por ele. Que o irmão José Pata tinha esta manhã a cantar o hino. Em nós teremos um desejo por Deus tão grande. Que todos estão à nossa volta. Perceberão a glória de Deus em nós. Nós precisamos de pedir a Deus e clamar. Dá-me um desejo assim por ti, ó Deus. Deixa-me dizer alguma coisa para você. Que é a pentecostal como eu sou. Isso é que quer ter o fogo do Espírito, sabia? Isso é que ter um canela, sapato, como você quiser. O fogo é isso. Estar em fogo ardente e desejo ardente por Deus. Clamar a ele de todo o coração. Querer-lhe levar dessa maneira. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos conduza assim. O salmista termina esta parte do texto a dizer. A justiça dos teus mandamentos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. E ele clama a Deus. Que Deus lhe dê inteligência para que ele viva. Que a justiça dos seus testemunhos é eterna. Esta foi a palavra de Deus para nós esta tarde. Eu espero, amados, que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. E nós possamos verdadeiramente ter um zelo ardente por Deus. Que nós possamos realmente nos inclinarmos à palavra do Senhor. E nós possamos realmente, verdadeiramente, amar a palavra de Deus. Que Deus venha incendiar os nossos corações. E que Ele venha trazer luz à nossa mente. Para que nós possamos desejar a palavra de Deus desta forma. Que a palavra de Deus é aquela que é pura, como o salmista diz. A palavra de Deus que é pura, como o salmista diz. Que nós passamos a amar como o salmista amava. Que o Senhor possa trabalhar em nós. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, louvamos o teu nome e bendizemos. Somos gratos pela tua misericórdia. Nesta tarde, Senhor, nós te pedimos que possas fazer nas nossas vidas. Exatamente o que a tua palavra diz. Que assim como fizeste no salmista, leste desejo por ti. Tu possas nos conceder desejo por ti, ó Deus, nesta tarde. A ti, Senhor, louvamos, bendizemos, adoramos e exaltamos. E a ti damos honra e glória. Só tu és Deus e Senhor. Só a ti, bendizemos e servimos. Só a ti, adoramos. No nome de Jesus. Amém. Amém.